E um ladrão foi baleado lá na cidade de Batalha, a 166 quilômetros aqui da capital. O bandido definitivamente mexeu com a pessoa errada. Ele viu um cadeirante, achou que seria ali um roubo tranquilo, mas se deu muito mal, porque esse cadeirante estava armado e meteu bala nesse marginal. O Iago Araújo é quem conta essa história. Câmeras de segurança flagraram um homem que tentou invadir uma residência. O fato aconteceu no bairro Esperança 1, no município de Batalha, norte do Piauí. Porém, ele não contava que dentro da residência um homem estava armado e estava observando tudo através de imagens de câmeras de segurança. No momento em que ele tentou forçar a entrada, o homem atirou contra o bandido, que saiu em disparada. Segundo as informações, este elemento foi alvejado com pelo menos um disparo de arma de fogo. O que chama a atenção em todo este caso é que o dono da residência é cadeirante. Mesmo com toda a limitação, não contou conversa e defendeu a si e a sua família. Tá aí mais uma vez o fato pra você. Se o cidadão está armado e ele encontra uma oportunidade, é com certeza ele vai reagir. Não é o indicado pela polícia. Nesse caso, ele teve muita sorte e muita perícia. Sabia utilizar ali o armamento. E esse bandido se deu muito mal. Hoje a população reage contra o crime. Reage. Sabe por quê? Sabe por quê que a população reage? É porque esses criminosos, eles não têm empatia. Eles matam sem remorso. E diante de qualquer ação ou reação da vítima. Tá aí esse registro do Iago Araújo aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã. Cedinho pra você te acordando com informação. Tá aí esse registro do Iago Araújo aqui dentro do Iago Araújo aqui dentro do Iago Araújo.